E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de agora com um jogo que não é novo no canal, que eu trouxe a demo dele há alguns meses atrás e que agora ele está sendo lançado, dia 24 ele vai ser lançado ao público, mas eu já tenho acesso ao jogo no primeiro cenário completo, que é o Frostpunk, esse jogo maravilhoso que eu joguei em live se você não acompanhou, ontem eu joguei esse jogo em live, link aí na descrição do Twitch, certo? Tô fazendo live todos os dias, inclusive hoje também vou fazer, é que basicamente, cara, esse jogo aqui é da mesma desenvolvedora do Dwarf Mine, que foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, o jogo é muito bem ambientado, é absurdamente bem feito e esse jogo segue o mesmo esquema, o mesmo nível de qualidade, é absurdo como a imersão que os caras trazem pro jogo, essa 11 bits, né, a 11 bits que a desenvolvedora do jogo traz pros jogos dela, né? É, cara, é muito bem feito o jogo, aquela sensação de você tá, mano, você nem percebe as vezes que você tá jogando, nesse jogo aqui, por ser um jogo de encerramento, ele não é tão imersivo quanto o Dwarf Mine, apesar de Dwarf Mine também ser de encerramento, mas enfim, né? É, o que que acontece? Nesse jogo aqui basicamente é um mundo pós-apocalíptico, que entrou em era do gelo, tá? Não se sabe o certo, ele não explica muito a história do jogo, mas é basicamente isso, e por algum motivo, Algumas pessoas de Londres, que é o cenário que eu estou julgando aqui, fugiram para o norte, para o Ártico, certo? E em busca de algum lugar pra viver, porque eles estavam morrendo tudo lá, tá? Então basicamente eles estão tentando achar algum lugar pra viver, e você é o líder desse povo que vai montar uma cidade em um certo local lá, uma cratera, que eles acham um gerador pra aquecer, certo? E aí eles tentam montar a cidade em volta desse gerador que eles encontraram lá no norte, e você tem que gerenciar, é basicamente um City Survival, né? É um gênero aí bem, é tipo bent, sabe? Mas muito mais complexo, porque nesse jogo aqui você tem que literalmente criar uma sociedade, você tem que criar as leis, O que lembra muito, inclusive, o Urban Empire, né? Inclusive, quem viu aí o meu vídeo, o dia de Urban Empire, ou viu o primeiro vídeo da demo do jogo, sabe o que eu estou falando. Se você não viu, vem comigo, que você vai ver a maravilhosa... Mano, esse jogo é lindo, tá? O gráfico também é muito bem feito, tudo muito bem feito, cara. Então vamos lá, uma nova casa, história principal. Ok, esse aqui é o cenário então que a gente vai jogar, o cenário que tem disponível pra mim, Depois eles vão liberar mais outros dois cenários, aparentemente, é tipo meio que uma campanha, certo? E, enfim, essa aqui é a primeira então, e vamos começar. Esse jogo aqui, galera, é um jogo que você tem que jogar pra ver até onde você vai sobreviver, certo? É basicamente isso. Eu não sei se tem como sobreviver pra sempre no jogo, pelo que eu observei até o momento, não tem como, Porque os recursos parecem ser limitados, eu não sei ao certo como é que tá funcionando ainda, mas eu não fui até o final. O jogo na live eu joguei duas vezes e eu perdi, a chance de eu perder aqui em vídeo é muito grande, porque o jogo é muito difícil, tá? O jogo é bem difícil mesmo, é um survival bem hardcore. Se você perde ali, se você não presta atenção em dois segundos, que pra mim é uma coisa muito, muito comum, Já era, velho, você morre mesmo, tá ligado? Você vacilou, perdeu. Então, vamos lá. Uma nova casa, vocês tão vendo? O jogo não tem em português, né? Infelizmente. Aí, ó, a gente fugiu de Londres e cruzou o oceano pra chegar no norte congelado, né? Eles não dizem mais ou menos o que aconteceu em Londres, tá vendo? Eles só falam que eles fugiram pro norte e que a caravana deles, né? A galerinha lá que tava fugindo foi atacada por uma tempestade e foi separado, né? Então, eles foram separados por causa da tempestade que chegou. E eles tão falando aqui também que alguns deles, né? Que você tá no meio desses alguns, chegaram numa cratera, né? Um lugar onde tem um gerador. E esse gerador, aparentemente, tá abandonado e isso eu vou usar ele pra aquecer e tudo mais, né? Então, a gente deve esperar o pior, tá falando? De qualquer forma, independente do que a gente faça, a gente deve esperar o pior, porque o mundo como a gente conhecia foi pro saco. Então, é isso que eles tão falando ali. Então, enfim, aqui está. Ó, mano, o jeito que a ambientação do jogo é feita nos jogos da Eleven Beats, a direção de arte deles é fenomenal. Eu gosto muito, velho, da imersão. Então, beleza. Primeira missão nossa. Lute contra o frio. A gente precisa de colocar o gerador pra funcionar. Isso vai iniciar calor e energia para outras construções. Sem isso, a gente vai congelar até a morte, né? Até a morte. Então, tá falando aqui pra me estocar um pouco de carvão e iniciar o gerador. Então, beleza. A gente já começa em menos 20 graus. E eu vou te falar, menos 20 graus é calor, tá? Geralmente, aqui, a tendência é só ir descendo a temperatura. Então, a gente já começa nos menos 20, mas, cara, isso aqui, quando chega no menos 40, já começa a dar muito problema. E eu acho que ainda... Eu não cheguei a ir mais além do menos 40, mas com certeza vai, tá? Eu não sei até quanto menos 100, menos 120, não sei até quando vai. Mas quanto mais negativo vai ficando, mais difícil fica de sobreviver. Inclusive, se você clica aqui, você tem um mapa de temperatura, né? Que você pode ver aí a temperatura de toda a sua cidade. Inclusive, dá pra ver ali nos seres humanos, né? Que eles são ali meio amarelos e tal, porque é por causa do calor corporal, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Vocês podem observar que eu começo aqui com um pouco de comida crua, né? Que tem como eu cozinhar ela pra virar comida normal, rações. Eu começo com um pouco de madeira e um pouco de aço. Além de um Steam Core, que é um item do jogo que você não consegue fabricar. Você só pode achar em expedições, que tem como explorar o mapa. Por enquanto, eu ainda não tenho isso liberado. Mas depois vocês vão ver. É muito bacana mesmo esse esquema de exploração. E que é um item muito limitante. Você constrói coisas tecnológicas com ele. Enfim. Basicamente, então, o que eu tenho que fazer de início? Galera, eu tenho que coletar o carvão, como eles estão me pedindo, inclusive. Coletar um bocado de madeira, construir principalmente coisas pra produzir comida, tá? Moradia é importante? É. Mas, cara, eu vou te falar. Comida é mais, tá? Comida é muito importante, ok? Além disso, também vocês podem ver que os meus trabalhadores são divididos em duas áreas aqui, né? Os trabalhadores e os engenheiros. Os engenheiros, eles são basicamente trabalhadores qualificados. Eles trabalham como médico, trabalham em áreas de pesquisa, essas coisas assim. Tá, e outra coisa também que eu preciso de construir. Pesquisa. Pesquisa nesse jogo é absurdamente importante. Sem ela, você não vai muito longe. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, né? Além de botar ali pra coletar, vocês viram aqui que eu coloquei pra coletar carvão. Em duas pilhas de carvão que tem aqui, sobrando. Inclusive, tem outras aqui depois. E eu também coloquei pra coletar caixas de madeira, pra pegar madeira, né? Porque madeira é o item básico de construção. Então, o que eu vou fazer aqui? Hoje eu vou construir uma cookhouse, que é uma região aqui, uma casinha pra gente... A cozinha, né? A cozinha, pra fazer comida. E depois eu vou construir um Hunter's Hut, que é pra gente caçar, pra gente começar a produzir comida, porque a nossa comida vai acabar rápido, tá? Então, basicamente é isso, ó. A galerinha já tá saindo ali. Mano, o gráfico do jogo é muito bem feito, velho. As animações do jogo e tal. E olha pra você ver eles andando na neve. Eles vão fazendo, tipo, um caminho. Eles meio que vão abrindo uma trilha no meio da neve. Mano, a altura da neve, né? Começa pela altura da neve. Inclusive, onde tá calor, galera, geralmente a neve derrete, tá? Então, depois que a gente liga o gerador, vai derreter um montão da neve aqui. Vocês vão ver como é que fica. E vocês podem observar, né? Uma cratera. Inclusive, eu tava observando na live lá que eu tava fazendo, tem um elevador quebrado aqui no canto. Eu tenho quase certeza que tem como consertar essa bodega, velho. Tá vendo aqui que tem um elevador quebrado na cratera ali? Sinceramente, eu não faço nem ideia do que que seja isso aqui. E outra coisa. Como o próprio nome do jogo deixa claro, o jogo, ele meio que tem uma pegada meio... Como é que chama? Meio punk. Não é punk. É... Eu esqueci, velho. É meio Blade Runner, sabe? Meio futurístico. É... Meio no lado punk e tal. Aquele futuro meio que destruído, né? Meio... Meio... Aquele futuro desgracento pra humanidade, sabe? Então, ele tem meio que essa pegada, né? Meio caótica. Né? Uma sociedade caótica. Então... Enfim. A gente construiu aqui a cozinha. E... É... Agora a gente vai construir o Hunter's Hut, que é pra gente caçar, né? Colocar caçadores pra começar ali a caçar e já e tal. E, galera, uma coisa interessante. Livro de leis. A primeira... O primeiro livro de leis que você tem aqui, o primeiro tier de... O primeiro livro de leis, é exatamente o Book of Laws aqui que você tem. É a adaptação, que são as primeiras leis, né? Que você pode aprovar na sua cidade. E, basicamente, com essas leis, galera, você vai construindo a sua sociedade. Por exemplo, aqui, ó. Você pode colocar trabalho infantil ou as crianças vão ficar em casa. Eu posso colocar Emergency Shift, que é, tipo, um sinal pra, tipo assim... Se você tá precisando muito de um certo recurso, você pode botar esse Emergency Shift pra todo mundo ficar trabalhando 24 horas, sem descanso. Porque você tá desesperadamente precisando desse recurso ou algo desse tipo. Eles não dormem, tá ligado? Só que, obviamente, tudo vem com preço. No caso, se eu usar esse Emergency Shift, vai aumentar o descontentamento. Além de que também vai... É... É, só descontentamento mesmo, né? A esperança em si não reduz, não. Aqui, por exemplo, o trabalho de crianças, o trabalho infantil, galera, é complicado. Isso aqui, na minha live, eu peguei o trabalho infantil. Mas eu, sinceramente, acho que eu vou, nessa série aqui, pegar... Se vocês quiserem uma série, por favor, galera. Se vocês querem uma série, deixa seu like aí, tá? De acordo com o feedback de vocês, eu tô fazendo as séries muito de acordo com o que vocês estão me dando de feedback. Então, se você quer uma série desse jogo, deixa seu like. Vamos ver se a gente chega a mais de 500 likes aí, vai? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar nessa metinha aí. E a gente consegue... Mano, eu quero muito jogar esse jogo. Eu quero muito trazer uma série desse jogo pro canal, tá? Então, mano, vamos lá. Me ajuda também. Tem essa casa de criança. É tipo como se fosse uma creche, né? Eu tô querendo fazer ela porque ela educa as crianças. E as crianças podem virar engenheiros e médicos. Então, eu tô pensando em fazer isso aqui, tá? Porque eu acho que vai ser um pouco mais interessante. E, além disso também, pelo fato das crianças não fazerem trabalho forçado, Menos pessoas vão ficar doentes. Porque as crianças ficam muito doentes muito fácil, tá? No frio, enfim. Então, é muita coisa pra levar em consideração. Mas, enfim. Por enquanto, eu não vou aprovar nenhuma lei, tá? Eu tô de boa. Não vou aprovar nenhuma dessas leis. Estou tranquilo aqui. De acordo com a necessidade, eu vou ir aprovando elas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os workers pra trabalhar aqui no cookhouse, tá? Na verdade, eu vou colocar engenheiros mesmo pra trabalhar porque eu não tô tendo muita gente aqui pra ficar usando. E outra coisa, né? Eu preciso de diminuir aqui um pouco a minha facecam. Na verdade, a minha facecam, galera, eu acho que eu vou deixar ela, cara, aqui no cantinho. Aqui no cantinho? Mano, é o pior que todos os cantos eu meio que tenho coisa aqui, né, velho? É foda, é foda. Pelo menos eu posso ficar mexendo com a minha facecam pra todo canto é canto. Hunters, tá vendo? Ele meio que fala, né? O que que eles falam e tudo mais. O que que eles fazem e tal. É, na verdade, eu acho que eu posso deixar a minha facecam aqui mesmo. Ali não aparece coisa, tipo, importante, não. É só alguns avisos de tutorial e tal. Então, ok. Aqui agora eu preciso de bastante workers, velho. Vocês estão vendo? E os engenheiros, eles não podem trabalhar como caçadores. É só os trabalhadores mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar 10 trabalhadores aqui das coletas de recurso e vou passar eles pra Hunter. Exatamente. A gente vai produzir 15 de comida. Maravilha. Lindo. Maravilhoso. A gente já tá estocando um bocado bom aqui de carvão. Inclusive, eu já tô com o carvão estocado. E eu vou iniciar o gerador agora. Pimba! Maravilha. Aí, ó. Gerador iniciado. Pode ver que derreteu um pouquinho ali do negócio. Agora eles estão falando de comida. Eu realmente já estou fazendo comida. E além disso, também tem ali, como vocês podem ver, tá? A minha esperança e descontentamento. A esperança aumentou um pouquinho porque eu fiz a missão ali, né? De ligar o gerador. E o descontentamento tá de boa, né? Eles só estão achando ruim porque tá faltando casa. Então, enfim. Olha essas trilhas, mano. No meio da neve aqui do Rideira. Eu acho muito, muito legal esses detalhes. Ok. Vamos ver aqui. Tá. Workers needed. Ok. Eles estão falando que eles estão precisando de trabalhadores e que a gente pode colocar as crianças pra trabalhar, né? E, cara, ó. A gente pode, de fato, colocar as crianças pra trabalhar. Isso não é uma má ideia, tá? Pra ser sincero. Só que eu não sei se eu vou fazer isso, cara, tá? Eu não sei se eu vou fazer isso. Porque até o momento que eu fui no jogo, eu não sei se tem como eu refazer as leis, tá? Então, tipo assim, é meio complicado, tá ligado? Então, por enquanto, por enquanto, eu não vou pegar essa lei. Só se for emergencial. É que nem eu tava falando na live também, pra quem viu. Muitas vezes, você, nesse jogo aqui, vai ter que pensar com a barriga e não com a cabeça. Você vai ter que passar a lei de acordo com a sua necessidade, não necessariamente pensar na longo prazo, tá ligado? No bem da sua sociedade. É meio complicado. Então, o cara aqui tá perguntando aqui que se a gente, enfim, tá pedindo casa. Então, a gente é meio que político, né? A gente é o líder da cidade, a gente é o prefeitozinho aqui. Então, a gente pode falar pra ele que a gente vai providenciar alguma moradia. E a gente vai ter que providenciar a moradia pra metade das pessoas, 40. Ou que a gente vai providenciar a moradia pra todo mundo. No caso, 80 pessoas. O que é mentira. Eu não vou providenciar a moradia pra todo mundo, porque não tem como, tá? É muito difícil. Então, eu vou pegar aqui pra providenciar a moradia pra 40 pessoas. Porque, o que que acontece, né? Ah, além disso, também eu preciso de um medical post, tá? Verdade. Que é o centro médico que, mano, as pessoas ficam muito doentes nesse jogo, tá? Por causa do frio. Muito doente mesmo. Eu vou ir construindo aqui já algumas tendas. Eu preciso de quatro, então, né? Cada um manda a casa pra 10 pessoas. Por que que eu não tenho muito espaço pra construir, tá vendo? No caso, galera, depois tem como eu ir aumentando o range, né? A distância que o gerador pega de calor, né? Obviamente que quanto maior o raio que for aumentando, maior é a área de construção que eu tenho, né? Pra construir. Então, por exemplo, no nível 2 eu já tenho bastante área pra construir, tá ligado? Só que, pra desenvolver isso, né? Pra pegar essas coisas aí, e ir aumentando o raio, eu tenho que fazer pesquisa. E eu ainda nem construí um negócio ali pra fazer pesquisa, né? Tá. A sabedoria do público. Isso aqui é uma coisa interessante. Tem uma dica do jogo aqui, ó. Capitão, quando estamos encarando demandas, lembre-se de que as pessoas geralmente vão olhar pra solução mais rápida, e não a melhor, tá vendo? Você não deve concordar com tudo que eles falam. Se você arrumar o problema do seu jeito, tudo bem. Então, tipo, ele tá já dando um conselho, né? Tipo, nem sempre as pessoas vão querer a melhor solução, tá? E de fato, às vezes as pessoas querem a solução mais rápida, e não a solução mais sustentável, tá ligado? E nesse jogo aqui você vai ter que encarar isso. Eu tô precisando de engenheiro. Eu realmente preciso de engenheiro, então vou ter que tirar alguns engenheiros aqui das coletas aqui de recursos e passar pro médico. Porque o médico ao posto é realmente muito importante, cara. Eu não posso ficar sem. Então, mano, ainda tem 60 pessoas aí em casa, mas eu já construí duas tendinhas ali, já tá tendo alguma coisa, né? Pelo menos. E, cara, pelo que eu vejo que pareça, galera, o jogo não tem uma trilha sonora, tá? O máximo que tem é o vento passando no fundo assim, bem baixinho. Olha lá, duas pessoas já estão com doença, né? Três pessoas já estão com doença, mas elas estão sendo tratadas. Se eu não me engano, cada medical post consegue tratar até cinco pessoas, tá? Por vez. Então, tipo... Por enquanto ainda tá tranquilo. Eu espero que ninguém mais fique doente, tá? Só isso mesmo que eu espero. Já são três horas, cinco horas da manhã, beleza? A galera já acordou, eles acordam cinco horas da manhã, bem cedo, né? Então, vamos lá. E outra coisa, deixa eu ver aqui as rações. Eu tô com bastante rações tocado, é maravilha, eu ainda tenho um bocado de comida ali e tal. Mas a gente tá até bem na comida, né? A gente tá bem. Deixa eu ver aqui, cara. Eu tô quase colocando as crianças pra trabalhar, galera. Quase, quase colocando as crianças pra trabalhar. Eu não sei, cara. Eu não sei, mano. Será que eu faço isso ou não? Mano, a longo prazo, não colocar as crianças pra trabalhar vai ser melhor. Porque elas vão gerar médicos e... E engenheiros. Cara, dúvidas, viu? Dúvidas, dúvidas, muitas dúvidas. Enfim, vamos construir mais casas só pra evitar as pessoas ficarem mais doentes, né? E eu também preciso de construir um workshop pra gente começar a fazer pesquisa o mais rápido possível. No caso, esse aqui. Eu preciso de 15 de madeira. Tudo bem. Tá lá de boa. A gente tá com bastante carvão já. Maravilha. Daqui a pouquinho a temperatura vai cair. Se eu não tiver casa pra todo mundo, fodeu. É, ó. A promessa de construir casa foi cumprida. Maravilha. Então você tem que cumprir as promessas, tá, galera? E quanto mais ambiciosa for sua promessa, se você cumprir ela, mais esperança e mais descontentamento você vai perder, tá? Mais esperança você vai ganhar e mais descontentamento você vai perder. Só que, se você não conseguir cumprir ela, aí é o contrário, né? Mais esperança você vai perder e mais descontentamento vai aumentar. Então, é um negócio meio que... Uma faca de dois legumes. Eu preciso de mais engenheiros. Cara, eu tô precisando muito de engenheiro, tá? É... Tá complicado aqui. Porque os engenheiros, eles são, tipo, absurdamente importantes pra construir essas paradinhas aqui, né? Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer... Tem muita coisa pra fazer, na verdade. Mas eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é melhorar a eficiência da coleta de comida pelos caçadores, tá? Porque... Cara, caçador nesse jogo é a sua única fonte de comida no início, tá? Essa galerinha que sai, tá vendo essa galerinha que sai aqui, ó? Pois é, esses aí são os caçadores, tá? Eles vão lá, saem e depois voltam com a comida. O que que acontece, cara? É... Como é a única forma, mano, de você conseguir comida, você tem, você se vê na obrigação de conseguir... É... Aumentar a eficiência dele, né? Além disso também, galera, essas pilhas de carvão que elas acabam uma hora, tá? Vale a pena dizer, né? Até o momento eu não coloquei as crianças pra trabalhar. Eu ainda tô sendo bem bonzinho aqui, pra te falar a verdade. Ah, as coisas estão indo bem, considerando tudo aqui, né? Ok. Então a galera tá de boa, né? A galera tá tranquila. Mano, como assim? Eu nem abri esse... Esse bagulho de tecnologia? O negócio abriu sozinho? Uá, tá. É o... Tá, eu preciso de madeira, na verdade. Aí, boa. Já tô com madeira. Aí, maravilha. Então vamos lá, vamos fazer o bagulho aqui de caçar. Aí, ó. Os caçadores, eles sempre voltam de manhã, né? Parece que eles saem à noite e voltam de manhã. Eles spawnam no meio do nada. É um negócio meio estranho. Opa, alguém tá perguntando alguma coisa aqui. Tá. Family... Family Torn Apart. Tá. Ela tá falando... É, eu tô ligado nisso aqui. Ela meio que fala que a família dela ficou pra trás, né? Na hora lá da tempestade que eu falei pra vocês. Que o grupo deles foram divididos. Porque o grupo, na verdade, isso aqui é um pedaço do grupo principal, tá? Que conseguiu chegar nesse gerador e tá construindo cidade. Porque muita gente ficou pra trás. Então a gente tem como achar essa galera e trazer pra cá também. Então ela tá falando, né? Que ela quer que a gente se encontrar aí junto com a galera pra caçar o resto. Só que pra isso a gente precisa do beacon, né? Que é como se fosse um balão que ele meio que escauta a área e vê se tem algum sinal de fogo, fumaça e tal. Pra gente explorar, certo? Pegar recurso e tal. Então tem como você achar outros sobreviventes explorando o mapa, tá? Com os scouts e tal. Isso é uma coisa bastante importante no jogo, tá? Bastante importante. Então vamos lá, vamos pegar isso aqui. Maravilha. Eu já vou vir aqui, galera. Eu vou destravar o beacon. Porque o scout é realmente muito importante, tá? É realmente muito importante. Então eu já vou destravar... Mano, eu tô precisando muito de mais pessoas. Mas eu não sei necessariamente se eu vou fazer pessoas mais casas agora, cara. Eu tô na dúvida, sinceramente. Acho que eu vou fazer mais uma casa, mais uma tendinha aqui, tá? Ficar ali mais umas... Vai ficar 30 pessoas ainda sem moradia, né? Infelizmente não tem como. Ah, morando do lado de fora. Hum... Tá, ok. Eles tão meio que demandando. Eles tão protestando, né? Housing protest. Tá, tem como eu prometer eles uma moradia pra 20 pessoas. Tem como eu prometer eles moradia melhor do que uma tenda. Não tem como. Porque eu não tenho isso disponível ainda. Eu não desbloqueei a casa. Porque por enquanto eu tô fazendo tenda. Eu não tô fazendo nem casa. É tenda. É o pior nível de casa que tem, tá? Ou então eu não vou fazer nada. Tipo, aí o descontentamento vai crescer. Cara, eu vou falar pra eles que eu vou tentar providenciar a moradia pra 20 pessoas, tá? Acho que é o que eu posso tentar fazer. Ok? Porque senão eu estou no pau da goiaba. Literalmente. Então, enfim. Deixa eu continuar coletando aqui madeira. Porque de fato não dá pra ficar sem madeira. Mas já tá de noite, né? Aí complica pro meu lado. Eu não tenho madeira nem pra construir as casas, mano. Tá foda. Mas pelo menos carvão eu tô tendo. Tem carvão aqui pra 4 dias de gerador, tá? Então tá tranquilo ainda. Mas vale a pena dizer que o nível 1 do gerador, ele gasta bem pouco carvão, tá? Bem pouquinho. Então, acaba que você não vai ter muito problema com isso no início. Mas depois... Depois, meu querido. Depois as coisas começam. Tá, eu preciso de providenciar mais uma casa, pelo menos. Tá, a galera tá ficando puta porque tá frio em casa. Ah, ó. Tá vendo aqui, ó? Começou a fazer um frio de 40 graus negativo. Mano, duplicou o frio, né? Tava menos 20, passou pra menos 40. Que beleza, né? Enfim, eu vou ter que construir mais casa agora mesmo. No caso, galera, eu vou ter que construir casa, tipo... Em volta aqui, tá? Eu vou construir casa aqui, ó. Fora do... Do eixo do... Do gerador. Porque eu não consigo... Inclusive, eu tenho que construir estrada, tá? Pra conectar até a casa. Essa casa aqui, no caso que eu tô construindo, ela vai ser uma casa que vai ficar num lugar muito frio, tá? E o ideal, na verdade, não seria nem eu construir. Mas eu tô fazendo isso aqui só pra cumprir minha promessa, tá? Se não, eu tô no pau da goiaba. Como eu disse anteriormente. Então, eu preciso de fazer isso aí, tá? Eles não estão indo lá construir, beleza? Tem... Mano, tem duas pessoas gravemente feridas. Gravemente doentes. Ok. Frostbite. É como se fosse queimadura de frio, né? O que a gente deve fazer? Ok. Então, vamos lá, galera. O que a gente deve fazer em relação às pessoas que estão feridas? Aí que tá um esquema. Aí que tá um dilema, tá? Aqui tem uma coisa que acho que vai ser a primeira lei que a gente vai passar. Basicamente, a gente tem duas opções em relação a tratar as pessoas que estão gravemente feridas. Uma, manter elas vivas, tipo, em repouso, né? Tipo, tentar cuidar delas da melhor maneira possível, sem fazer nada que bote em risco a vida delas. Ou, ou fazendo tratamento radical. O tratamento radical seria, por exemplo, sei lá, o cara tá com uma... O dedo dele tá com um problema, tá com uma queimadura de frio. Ranca fora. Ranca o dedo. Ah, a perna do cara tá fudida. O cara não tá conseguindo andar. Ranca a perna fora. Ranca a perna fora. Pra ser sincero, isso é uma boa opção, porque não deixa as pessoas inválidas. Porque uma pessoa inválida na colônia, é uma pessoa que você vai sustentar e... Tipo assim, vai sustentar e ela não vai produzir nada, né? Então ela vai tá comendo, vai tá gastando recursos e tudo mais, sem produzir nada, né? Enquanto o radical treatment... Você pode deixar a pessoa amputada, mas mesmo deixando a pessoa amputada, depois tem uma opção de você construir prótese pra ela. E com a prótese, ela consegue voltar a trabalhar. Então, tipo assim... Por essa situação, eu prefiro colocar o radical treatment. Apesar de que, pela opinião popular, eles preferem o sustain life, tá ligado? Mas, sinceramente, eu prefiro o radical treatment, que vai fazer o esqueminha aqui. 30% das pessoas gravemente feridas vão ficar amputadas, tá vendo? Tá falando aqui. E o descontentamento também vai subir, mas, cara, não tem como, velho. Eu preciso de fazer essa parada, tá? É complicado, é complicado, eu sei. Mas, né, fazer o quê? Eu tenho 86 rações ainda disponíveis, ok, eu tenho um bocado ali. Eu também tô produzindo um pouco ali, né? Ah, talvez isso faça sentido, mas... A gente não poderia ser menos cruel, o cara falando, né? Não, não dá, velho, não dá mesmo. Não dá pra ser menos cruel, vai por mim. Eu tô tentando ser o mínimo cruel possível. Eu vou fazer esse Faster Gathering também, que é pra coletar mais rápido os recursos no map. Isso também é uma coisa muito boa. E aí, com menos pessoas, eu consigo produzir mais. Aí tá o esquema, galera. Nesse jogo que você vai ter que pensar sempre na eficiência, tá? Sem produzir mais com menos. Porque quanto menos pessoas, menos gente pra comer. Produzindo mais, né? Tudo de boa, tudo fica suave. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Se vocês quiserem, como eu falei, deixe seu like. Deixe um comentário também, dicas, contutivas e sugestões. Deixe nos comentários, cara. Que isso é muito importante. Espalhe para os seus amigos, mano. Essa série maravilhosa que vai começar aqui, provavelmente. Tudo depende de vocês. E também se inscrevam com o nosso canal se não estiver inscrito. Se você tiver chegado aqui de Pará com Quedas. Dá uma olhada no canal aí, que tem algumas séries rolando aí. Muito da hora, muito fofinha. Aquela série maravilhosa, linda. Do nosso coração. Isso aí, galerinha. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui! Fui, moleque. Fui. Fui.